Esse é o metralha dos becos, só mandelão original Ela tá querendo pico, só mandelão original Bota a buceta pra frente, bota a buceta pra frente Bota a buceta pra trás, joga a buceta pra frente Ela quer fazer amor de uma forma diferente Bota a buceta pra trás, joga a buceta pra frente O mano é brabo, tá lançando a nova moda Pra aquela mina que é braba que fala que ela é foda Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o soca-soca Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o bota-bota Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o encosta-encosta Encosta, bota, soca, soca, soca tudo na tua chota Encosta, bota, soca, soca tudo na tua chota Encosta, bota, soca, soca, soca tudo na tua chota Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o bota-bota-bota-soca, soca, soca tudo na tua chota Encosta, bota, soca, 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 soca tudo na tua chota Ela tá querendo um picô, essa mina é chapa quente Bota a buceta pra frente Bota a buceta pra frente Bota a buceta pra trás Joga a buceta pra frente Joga a buceta pra trás Joga a buceta pra frente Ela quer fazer amor De uma forma diferente Quer fazer amor De uma forma diferente Bota a buceta pra trás Joga a buceta pra frente Joga a buceta pra trás Joga a buceta pra frente O mano é brabo, tá lançando a nova moda Pra que ela é mina, que é braba, que fala que ela é boda Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o soca-soca Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o bota-bota-bota Vai ficar de 4 pra ganhar-lhe o bota-bota-bota-bota-soca, soca, soca, soca tudo na tua chota Encosta, bota, soca, soca, soca tudo na tua chota Vai ficar de quarto, toma surra de piroca Encosta, bota, soca, 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 soca tudo na tua chota Encosta, bota, soca, soca, e se eu pique Encosta, bota, soca, 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 soca tudo na tua chota Esse é o DJ de rapão, tá lançando a nova moda Moda, moda.